E antes de começar a falar toda a estratégia de como você pode ter esses ganhos, eu quero dizer que aqui na descrição o primeiro link é um review do Rei da Monetização, que inclusive eu tenho uma participação, tenho um bônus onde eu ensino como você editar, fazer configurações através do celular. O Rei da Monetização é um treinamento, é um curso online onde a gente te prepara para ganhar dinheiro através de ferramentas da internet, principalmente o YouTube. Então, se você quiser saber detalhes, o review por dentro, as informações, primeiro link aqui na descrição, bora agora para as explicações desse vídeo. Muito bem, R$50,72 de comissão a cada venda realizada, eu quero mostrar a você como montar a sua estrutura gratuita e ganhar dinheiro. Lembrando que essa estratégia aqui é para você dar os seus primeiros passos para não ficar parado enquanto você junta um recurso, junta um dinheiro para poder comprar materiais pagos, ferramentas pagas, para que possa aperfeiçoar o seu negócio. Nunca fique só no gratuito, você tem que evoluir, você tem que criar estruturas para automatizar o seu processo de ganhar dinheiro na internet. Isso inclui site, você ter o seu próprio site, a hospedagem, isso inclui você ter uma ferramenta de e-mail marketing para que você capture e-mails, para que você capture contatos de potenciais clientes e possa oferecer. Além de dicas e coisas interessantes e que vão gerar valor, também fazer ofertas de produtos e serviços que você é afiliado. Então, isso aqui é o pontapé inicial para que você possa ter os seus primeiros resultados na internet. A plataforma que eu vou utilizar é o Google Sites, porque ele dá o direito de você montar páginas para as pessoas visitarem, por ser do Google, gera mais confiança, é prático montar uma página e tem integração com várias plataformas. Você vai poder colocar vídeo do YouTube, você pode até colocar uma página do formulário do próprio Google, várias coisas você pode implementar dentro dessa página do Google Sites. Então, é bem interessante, dá para colocar, dá para ser um pontapé inicial, obviamente não tem todo aquele aparato profissional, mas é aquela história, quem quer dar um jeito. Então, você quer dar um jeito, você quer ganhar dinheiro, vem comigo que eu quero te mostrar. A página é essa, eu vou deixar o texto na tela e também vai estar aqui na descrição ou até mesmo no primeiro comentário fixado. Você pode conferir aqui. É o Google Sites ou sites.google.com, certo? Ele vai te dar um panorama geral. Aqui vai ter o botão de você criar do zero e alguns modelos, certo? Fica a seu critério para explorar, para navegar e para conhecer mais detalhes. Veja só, eu estou com a página aberta aqui, eu criei ela, certo? Isso aqui é uma mensagem que você pode colocar, foi uma página que eu criei para divulgar vagas de emprego, onde eu peguei e adicionei aqui uma foto atrás. Tudo isso aqui, eu peguei imagem da internet, eu nem precisei baixar, utilizei um recurso, que é copiar endereço da imagem, existe o recurso de colocar URL, tudo mais. Olha só, eu vou descer aqui para você ver, bem legal. Esses elementos aqui estão aqui, em layouts, onde pode colocar uma imagem com texto, duas imagens com texto abaixo, duas imagens, três na verdade, sendo duas menores e uma maior, e assim sucessivamente. Então eu peguei isso aqui, peguei uma imagem, e note, eu não baixei e upei para cá. Existe essa possibilidade, mas eu peguei a URL para já colocar rapidamente, sem precisar ter esse negócio de baixar e subir novamente. Coloquei algumas informações, coloquei aqui esse formulário, e aqui eu vou colocando, peguei tudo isso aqui, são imagens que eu peguei da internet, e apenas fiz o apontamento para cá, certo? Tanto é que se de repente essa imagem sair do ar, isso aqui também sai também. São coisas que é difícil de acontecer, mas é apenas a título de conhecimento, então fique assustado com isso, são informações complementares. Mas essas imagens aqui, configurei para que quando a pessoa acessar e clicar na imagem, tanto é que tem uma legenda aqui, clique na imagem para ver a vaga, abre a página de destino. O que eu fiz foi pegar imagens, pegar sites que divulgam empregos, pegar, por exemplo, aqui vaga para assistir a internet, administrativo, aí a pessoa clica e direciona para uma vaga que fala sobre isso. Apenas para o intuito de captar a atenção da pessoa para o meu site, e aqui quando ela acessar, encontrar uma informação que ela procura, e ao mesmo tempo uma oferta de um curso ou de qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui antes de eu colocar essa mensagem, vagas que são do seu interesse, é um formulário que eu coloquei para filtrar mais ainda, tinha uma oferta de um curso de trufas lucrativas, onde normalmente é para o público feminino. Então eu removi ela aqui, até porque o tráfego ainda estava pouco, então eu não tive resultado. Eu removi e coloquei isso aqui. Mas quando eu criar vagas que são mais voltadas para o público feminino, quando elas acessarem a página, vão ver as vagas, porque a gente tem que entregar o que promete, mas aparece essa propaganda, essa notícia aqui, tranquilo, sem precisar poluir a imagem, aquelas pessoas que estão potencialmente interessadas vão clicar e pode sair sim vendas. Nesse caso aqui é apenas um título de exemplo, que eu posso colocar aqui curso de ganhar dinheiro, curso de design gráfico, curso de edição de vídeo, vai variar conforme você vai montar. Então o que acontece? Eu vou voltar aqui e mostrar para você. Meios de atrair visitas. Tem o YouTube, o Instagram, o Facebook e o Médio. Eu vou fazer vídeos sobre todos os quatro. Esse aqui é sobre o YouTube. Eu já anotei aqui, criar um vídeo explicando sobre um assunto buscável. O vídeo deve ter um CTA que leva a pessoa a clicar no link da página e a página deve complementar seu CTA que leva à venda. Certo? Então o que acontece? Tema buscável. Pessoas buscam por emprego ou buscam por uma informação culinária e tudo mais. O que acontece? Você vai gravar um vídeo, pode ser com sua voz ou não. Inclusive aqui no canal tem um vídeo com sete sites de vozes neurais. Vai aparecer o card para você. Você pode acessar aqui no canal e gravar um panorama geral, uma explicação geral e dizer, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. Aí você cria o seu site. Aqui no Google Site a pessoa vai acessar e vai estar de cara com as informações. Você vai entregar o conteúdo e dentre esses conteúdos você pode colocar uma chamada, um curso ou qualquer coisa que seja relacionada ao que você está oferecendo. Isso aqui foi um panorama geral, obviamente. Se você quer saber, quer se aprofundar, deixe o seu comentário que eu gravarei novos vídeos explicando mais detalhes sobre como utilizar o Google Sites para que você possa fazer suas primeiras vendas aqui no YouTube. E aí E aí Obrigado.